Bom dia, meus amores! Olha, gente, o Tonho já tá ali no pé de novo. O Tonho, toda hora eu tô lá dentro fazendo as coisas e tá o Tonho saindo aqui fora. Falei, o que que o Tonho tá vigiando lá fora? Porque eu falei, os porcos não é que os porcos não tá aí, os galinhas não tá aí. O que que o Tonho tá vigiando lá fora? Falar nisso, nós tão aqui, ó, tem até a gente olhando nós ali. O Tonho tá vindo ali chupando mexerica, chupando as mexericas, já tirando delivery, tira do pé e come. Tira do pé e come e nem fala nada. Falei, é espertalhão, vai comer, espocando tudo, quando nós vê não tem nem mais uma. Brincando com ele, mas ele é assim mesmo, ele foi lá fora. Ué, Tonho, é essa cascada aí no rolo do tanque aí? Ih, olha lá. Oi? Ele deve ter alguma no bolso. Ele falou que tá, aí eu falei com ele da focã, ele falou que tem um monte, que tem um monte. Aí cada hora que ele vem aqui e come uma, mas é pra madura já, pô? Tá, madura. Deixa eu ver aqui, gente. O Tonho falou, o Tonho falou que elas têm que ser tiradas assim, meio amareladas assim, ó. Elas não podem tirar, dizem que não podem tirar a marmadura não, né, Tonho? Tem gente que tira, não. Tem gente que tira. Mas quem vende, costuma tirar ela desse jeito que o Tonho falou. E ela, uma dessa aqui, o Tonho falou que tá doce. E ela não é azeda, não é azeda, não. Não é azeda. Vou botar lá na fruteira pra você ver. Eu vou, peraí. Amanhã depois ela tá mais linda. O Tonho falou que eu vou botar na fruteira. O Tonho falou que eu vou botar na fruteira. Eu vou botar na fruteira, quando chegar logo já não tem nem mais uma dessa aqui, ó. O Tonho come todinho. Eu vou botar na fruteira. É. É. Eu vou pegar uma dessa de vez aqui, ó. Essa aqui do meio. O Tonho falou que não tá azeda mesmo, não. Só que você já pensou se ela madurar, Tonho? Aí que vai ficar docinha mesmo. Se madurar, aí isso vai ficar docinha. Mais uma coisa que a gente começou a colher aqui no sítio, gente. Olha. Gente, eu vim aqui no pé naquele negócio. O negócio vai estragar. Tá com o caule preto. Vai estragar. Eu tenho que derrubar aquilo pra ver o que é. É. Não dá pra pegar, não. Vou arrumar um pau ali, porque aquilo ali vai cair. Vai cair. Mas eu quero abrir antes pra gente saber o que que é. Se é fruta, se é legume, o que que é isso. Desse pé que parece com abóbora, que não é abóbora. Peraí que eu vou pegar uma armadilha. Vamos lá pegar um pau. Peraí. Eu vou pra esse canto de cá. Que tem uma armadilha ali de pegar goiaba. Eu vou pegar, porque a gente vai ter que ir. Antes que aquilo estraga e cai, Se não, eu nunca vou descobrir o que que é aquilo. Meu Deus. As galinhas. As galinhas do vizinho vêm pra cá. Espalhou ali o negócio. Ó. Até nessas gramas baixas, a gente tem que ter cuidado de andar. Por causa de bicho, cobra, sei lá. Ih. Já vi um limão ali madurinho. Mas o que tá madurando mesmo, que já não tá bom. Peraí. Tem uns madurando. Eu nunca tinha visto um maduro aqui, ó. Limão galego. Que chama. Esse limão gostoso. Pena que eu não enfio a cara. Não posso enfiar a cara em acidez. Nada de ac... Meu Deus. Ué, tem outra pazinha desse homem aqui em cima, ó. Tem que botar isso em algum lugar. Não sei o que você tá fazendo aqui, mas acho que ele mesmo botou... Esse moço mesmo do Cícero deixou aqui. Num canteiro aqui. Bom, o bambu que eu quero pegar é esse aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? A gente pegar o troço lá. Eita. Vamos ver se eu consigo tirar. Com a mão só, eu consegui tirar esse bambu daqui. Pra mim poder... Vou ter que enfiar... Enfiar esse limão aqui. Não no bolso, mas debaixo da brusa aqui, que ela é imprensada. Pra mim poder tirar essa armadilha. De tanto que eu tô empregada. chuchu que isso aqui, o pau já tá... Já tá quebrado lá na ponta, a armadilha. Credo. De um troço ali. É, tá madurando um monte de limão, mas eu não vou pegar não, porque a gente não tá usando. Pra pegar sem usar, não adianta. De repente, o homem do Cícero vai vir aí, esse gelo e leva limão. Trouxe a sapazinha dele pra cá. A gente vai aqui... É, que negócio embaçado é esse aí? Eu, hein? Um negócio embaçado aqui. Não sei se é eu que sou agitada. Quando eu vejo gente assim, com a casa tudo quieta, eu fico achando estranho. A gente que tá acostumada viver fazendo barulho. Quando a gente vê... Não, não é isso não. É porque aqui os vizinhos sempre falam bem. Quando eles estão quietos, porque não deve tá aí, né? Ó, eu vou direto na frutinha. Vamos ver. Se cair, não vai ter problema. Pera aí, meus amores. Eu vou ter que fazer, sabe o quê? Eu vou ter que pegar primeiro, depois ligar a câmera aqui. Pera aí, eu vou dar pausa. Consegui derrubar. Caiu lá pra baixo. Agora a gente vai querer saber o que é. Sabe por quê? Porque o negócio tá apodrecendo o caule. Se caiu com o caule, eu vou mostrar a vocês que tava apodrecendo. Ah, eu vou dar uma olhada nas coisas aqui antes de descer. Vamos ver. Você tá aqui? Vamos descer, que tá ali no pé da bananeira. Ah, vamos abrir pra gente ver. A curiosidade é fogo. Tá aqui. É o caule verdeiro. Vamos ver o que é isso. Não sei o que é isso. Ó. Um cheiro diferente. Um cheiro estranho. Não parece abóbora, não. Não, parece um pouquinho. Mas não é, não. Vamos ver o que é. Ó, o caule tava ficando preto. Olha aqui, ó. Ia estragar. Ó. E a gente não ia ver o que que era. Desculpa que eu tô com a mão suja aí que eu peguei o bumbu sujo ali. Vamos abrir pra gente ver o que que é isso. Aí eu tô curiosa. Tava a Tonha esses dias falando assim, pega lá aquele negócio lá pra fazer, pra gente ver se é bom. Falei, eu vou fazer nada sem saber o que que é não, Tonha. Tem que ver se isso é verdura, se isso é fruta, o que que é pra poder fazer. Como é que eu vou pegar um troço pra fazer? Vamos abrir pra ver se parece com abóbora por dentro. Porque tem outra lá. Se eu parecer com abóbora, que essa aqui tá estragando, ó. Se eu parecer com abóbora, a gente deixa outra crescer ali um bocadinho. Pra fazer. Pronto, chegou a hora, a hora de testar o negócio. Cortar. Aí tá. Eita. Ué. É, realmente não é abóbora não. Hein, Tonha? Não é abóbora não. Deixa eu passar a mão aqui, peraí. Não tem gosto de nada também, não. Eu não sei o que que é. Não é abóbora. Abóbora não é. Porque abóbora, mesmo quando ela é pequenininha, mesmo quando ela tá pequena, ela já tem assim, ela já tem aparência de abóbora. Abóbora quando é pequena, dá pra você ter fazer. Pode ser abóbora de corte grande, eu não sei o que que é isso. Vocês sabem, meus amor, o que que é isso? Não sei. Tem cheiro diferente que eu não sei do que. Tá? Cheiro bem diferente. Não sei. Não tem noção do que seja. Não sei. Se vocês souberem o que que é isso, vocês viram a folhagem? Aí, ó. Não sei, não. É bom. Não sei, não. Não tem noção. Mas eu tinha curiosidade. Falei pro Tom e perguntaram o vizinho ali o que que é. O vizinho deve saber o que que é isso aqui. Nem nunca vi de mercado, nem nada. Isso aqui parece com abóbora, mas não é abóbora, não. Agora, meus amor, o Tom tá pegando um pouquinho de mato pra botar pro porco ali do vizinho. Porque eu não sei se ele tem costume de comer, não. Mas eu falei com o Tom que ele tá quietinho ali. Porque às vezes que é um matinho. O lá de cima tá vendo se você botar aí. Comeu não, né? Comeu não, né? Não tem costume de comer mato. Os daqui comiam mato. De lá não come. Mas é porque isso aí, Tom, não tem capim gordura ali não pra pegar um pouquinho só. Capim gordura e come. Eu tô aí pra pegar um pouquinho de capim pra eles, meus amor. É porque parece que ele viu o nosso aqui comendo e ali ele não tá comendo. Vem comendo mato. A bota sua tá do lado de fora. Se tivesse aqui bambu, se tivesse broto novo de bambu que ele comia, mas não tem. Porque aqui, só quando chove, só na época que o bambu tá brotando, você pode tirar até papalmito. Não pode tirar qualquer hora. E agora não tem brotando. Porque é só na época que começa a chover direto que você consegue tirar broto de bambu. do mais, não tem broto de bambu. Olha, ele tá bonito assim, tem muitos bambus novos que deu. Esse aqui mesmo é um bambu novo. Esse aqui, tá vendo? Esse é um bambu novo. Muitos cresceram-se muito rápido. Então não tem brotando. Ó, o Toninho tá ali no meio do mato, pegando um pouco de mato. Não precisa nem muito era não, Toninho. A não ser que você for dar nos dois. Ou deixa pra bastante. Porque tem um outro lá em cima, que tá mais lá, pra lá, pra dentro. Não tem ninguém em casa, mas aí não custa nada. Aí o Toninho tá pegando um pouco de mato ali. Esse tempo que o Toninho tá pegando um mato ali, eu vou até guardar isso aqui pra ele. Caiu realmente uma pocã madura. Madura mesmo. Caiu e ele esteve ali e nem viu. Vou esperar ele aqui. Olha lá. Tá trazendo um monte de mato. Aí, ó. Num instantinho ele pega lá. É o quê, Toninho? Você caiu aí? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Toninho. Sempre dá um show. É o quê? O Toninho já caiu de novo. Vem, vem devagar. Eu não posso ir. Tá com cerca de arame, com o arame farpado, tudo aí. Não tem como. Ele vai jogar o facão, ó. Joga o facão. Pode jogar o mato. Cuidado pra não machucar aí, meu Deus. Tem treto aí, com um monte de arame solto aí. Fura. Fura, relechada, já viu. Olha lá. Olha lá. Vai jogar pro povo. Agora vamos ver se o porco vai comer. Eu vou ver. Eu não vou gravar lá, não, tá, meus amores? Mas eu vou ver se ele vai comer. Vê se ele vai comer, Toninho. Hã? Vai comer. Toninho falou que vai. Toninho falou que vai comer. Gostou? Pronto. Tá essa, meus amores. Escuta essa. O dia passou. Daqui a pouco já é de noite. A noite fechando o Tonho. Me chamando pra passear. Me chamando pra passear a pé. O Tonho pra passear de carro. Ultimamente tava estranho. Não ia nem passear mais de carro. Lembra que nós passeávamos muito no começo do casamento? Agora não passeia, não. Quando ele passeia, ele passeia sozinho. Demora pra lá. Agora, hoje, cismou. Agora. Depois que nós já fizemos um monte de coisa, o Toninho falou. E eu tô desarrumada. Agora que eu falei assim, ó. A noite já tá caindo. Vou tomar um banho. Vou descansar. O Toninho tá falando, vamos passear. Falei, o quê? Tô estranhando. Não é de sair. Não é de sair de noite. Sem carro. Querendo passear a pé. Falei, é eu, hein? Quando é muito bom, é santo. Assim, coisa desconfia. Falei, tô fora. Falei, não boa, não. Nós estamos sem cabo de vassoura. Vocês acreditam? Tem um monte de vassoura aí. Tem um monte de vassoura. Tem um monte de vassoura. Quebra os cabos tudo. Toninho foi varrer outro dia. O terreiro quebrou o cabo. Esse dia, ele falou que o cabo era de ferro, né? Quebrou outro cabo. Quebra os cabos. É. Agora, eu falei, eu não. Eu vou passear essa hora. Não passear nada. Não passeio nada. Essa é a hora de passear. Porque eu estranhei. Falei, ué, tô indo passear a pé. Anoitecendo. Se nem de carro, às vezes, gosta de ir passear. É muito menos. Não gosta de andar a pé. Não vou nada. Vou ficar por aqui, meus amor. Que eu vou tomar meu banho aí e descansar. Porque amanhã é outro dia. Tá bom? Beijo pra vocês, meus amor. Não que passear o quê? Tchau. 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 Obrigado.